Momentos icônicos da passagem do RBD Dos dois primeiros shows no Brasil No Engenhão, no Rio de Janeiro Arrastão Apagão Reboção Cara, já vamos falar Quem me acompanhou no primeiro dia em live Eu chorei o show inteiro Eu tava um pouco frustrado por não ter acompanhado Por não ter ido pra lá pra poder ver esse primeiro show do RBD aqui no Brasil Que foi super especial pra eles, pra gente Mas depois passou Isso foi só quando eu acordei Depois do final do dia eu já tava bem E fiquei muito feliz também de ver no segundo dia As pessoas que foram, que eu acompanho Que estavam lá se divertindo, etc O show acabou agora há pouco Agora é 1h40 da manhã Eu tô muito cansado Mas tô gravando já esse vídeo pra vocês Pra poder postar E vamos comentar aqui alguns momentos que marcaram muito Que saíram nas redes sociais Que repercutiram aí Claro que os dois shows foram incríveis Tiveram momentos que a gente poderia falar do show inteiro Mas até por falta de tempo Eu vou comentar esses momentos que marcaram Pra gente deixar registrado aqui nesse canal também, tá bom? Antes do show começar ali Já tava lotadaço, né? E começam umas vaias Quem tá bom vaiando? Eu não Eu não Eu não Poca, Bruna, Grifão Larissa, Manuela Elas foram muito criticadas nas redes sociais Por quê? Primeiro que alguns influenciadores Ou famosos Ou influenciadores evamosos Ficaram ali no front O front fica na frente do público E alguns deles também fizeram fotos com a Dulce E aí, claro que o povo já caiu matando nas redes sociais Gente, vamos falar a verdade Sem hipocrisia aqui Se você recebesse ali convite Ou mesmo que você pagasse Mas você pode entrar no camarim Tirar foto com a Dulce Ficar no front Não vai ficar esmagado nesse calor do caramba Ah, você não vai aceitar que você tem que ter respeito com os fãs? Por favor, né? Sem hipocrisia Bem-vindo ao mundo atual Em que sim, pessoas famosas ficam na frente Porque elas ficam na frente E esse é o mundo real Então tá tudo certo Se você tivesse sido chamado Se eu tivesse sido chamado A gente aceitaria E estaria tudo legal, né? Tá tudo bem Então assim, sem hipocrisia Porque se fosse com a gente A gente tava super feliz Para de ser doida! Trás de mim Começa o primeiro show do RBD no Rio de Janeiro Como muitos já estavam esperando O Christopher, ele veio no meio Claro Porque sim, pra variar Eles estavam reclamando A imprensa tava chamando a Anaí De líder do grupo, etc Então eles começam a tirar a Anaí ali Faz uma rotatividade de Anaí Então não vem sempre agora no meio mais Eles estão mudando Um dia é a Anaí, outro dia é a Dulce, outro dia é mais E assim vai E existia uma expectativa do Olario, né? Que o Christopher não fala logo de cara Mas ali durante a música Atrás de Me Acontece o Christian fala E depois a Anaí acaba falando também Claro que os fãs surtam É o quê? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deu a fala, pegou a bandeira do Brasil Ah, a roupa dele tava maravilhosa, né? Mas nos dois dias, basicamente, ele deu a fala ali Falou sobre preconceitos e mandou um que se foda real A transexualidade não é pecado A transexualidade não é pecado H.I.E. positivo não é pecado Você merece ser quem você quer Você se ama, gente Você se respeita E se algum Nó quiser Dessa tiga E se foda E se algum Pra você E se foda Brasil Eu te amo E a sua fala acabou repercutindo bastante Porque ele falou sobre preconceitos E que nós devemos nos amar Devemos nos aceitar como nós somos E que não é pecado ser gay Não é pecado ser transexual Não é pecado ser HIV positivo No Paris Tivemos figurinos novos Ali no começo a gente já viu que isso foi entrando também Com o figurino verde e tal Alguns deles usaram o Maite também E Dulce fez questão de mostrar A bandeira que ela tem estampada na sua capa Em No Paris E claro que o público foi ao delírio Este coração O que dizer de este coração Todo mundo batendo o pezinho Coisa mais linda E este coração O que eu me perdoce Quando eu me perdoce Me perdoce E me perdoce Com as minhas bravadas O que eu me perdoce Com as minhas bravadas Com as minhas bravadas E esse coração E este coração estrela E cada vez mais menor E se torna ao meu ¨éu E se torna ao meu ¨éu E se torna ao meu ¨éu Como o fogo nos apagou Aqui no Brasil foi uma vibe muito diferente, né? Porque nos outros lugares a gente via ali lives e a gente ouvia muito eles cantando Aqui a galera tava cobrindo, em especial no primeiro dia O pessoal tava gritando tanto, cantando tanto A plenos pulmões que a gente mal ouviu o RBD Empeçadas de terceiro, a gente precisa falar sobre empeçadas de terceiro Que no geral na apresentação foi muito parecida com todas as demais Nos outros países que a Maite fez, claro Mas a gente precisa falar do quanto o público ovacionou essa mulher Não importa quantos membros que a gente não vai ganhar Mas a gente não vai ganhar Não só empeçadas de terceiro, quanto em quando o amor se acaba também Os fãs surtaram, piraram Ela merece isso Música 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 Medley Baladas Tivemos o Medley Baladas no último dia da Colômbia E claro que no Brasil teria E eles já entram dizendo Brasil, vocês pediram o Medley Baladas Eles cantam e mais uma vez O Brasil deu um nome, cara Música 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 E antes de começar o segundo show, né, entre um dia e outro, tivemos RBD no Fantástico. O RBD vai em programas de TV no Brasil, porém, segundo informações que eu tive, eles não vão em nenhum programa de televisão aqui no Brasil. A única coisa que tá mais certa é que o Fantástico entrou em contato pra uma entrevista com o RBD. Porém, o que já foi passado é que se derem entrevistas, serão dois ou três RBDs no máximo, com dois deles de fora. Eles deram entrevista pro Fantástico, e em breve a gente vai conseguir assistir na íntegra essa entrevista, tem até uma fã também. Falam também sobre uma fã que acabou perdendo a visão e alguma coisa ligada a depois de ver os ídolos, a emoção pode ter causado isso nela, a gente vai entender melhor todo esse rolê. E a conexão extraordinária de uma fã carioca com a banda RBD. Algumas das melhores lembranças visuais da vida da Brenda aconteceram num show do grupo. Também disseram que eles querem continuar com o RBD sim em 2024, fazendo coisas do RBD em 2024. Claro que eles têm algumas coisas a fazer, a Maita já tem série pra gravar em 2024 também, enfim, eles têm algumas coisas ali, mas que eles querem continuar com o projeto. Também tem música que eles querem lançar e etc, vamos assistir depois dessa entrevista completa. Mas e aí, tem dúvida? Tu tem dúvida? De que vem o RBD em 2024? Eu não. Aliás, só pra pincelar aqui também, né, que muitas coisas estão acontecendo por trás, coisas que a gente não pode falar aqui, pesadas, pesadas. Mas peguem os detalhes que vocês vão entender. E aí, algumas mudancinhas estão acontecendo também. Inclusive, sim, a RBD deve voltar pra cá em 2024 no Brasil. Rolando essa tour que tá 99% de certeza que vai acontecer, voltam pro Brasil também. Mas agora parece que pode ser um pouquinho menor. Menos lugares, menos datas, etc. Até por conta de compromissos que vêm aí. E o DVD que a gente tanto vinha falando também, por conta de algumas coisas que vieram acontecendo recentemente. Não se falou mais de gravação de DVD no Brasil. E aí, será que não vai ter DVD? O documentário, sim, segue sendo gravado em todos os lugares, mas... E aí? Não vai ter DVD mais aqui? Uma pincelada. Segundo dia e apagão. O que que tá acontecendo? Cara, o show prestes a começar. Do nada, um apagão. Problemas técnicos, né? Porque não tava abrindo ali o telão. Fizeram com que a abertura fosse interrompida. O que que tá acontecendo? A Sônia Branca acabou de falar. Mas enfim, passado meia hora, mais ou menos, começa Atrás de Mi. O RBD pela primeira vez nessa tour. Mudou a sua entrada. Vindo ali por aquela plataforma, aquele elevador lá no fundo do palco. Também é emocionante. A plana lá no fundo do palco. A plana no fundo do palco. E aí? iin. Olha só Aliás, eu lembro que quando eu ficava pensando numa tour, numa abertura, eu pensava, nossa, todos eles vinham no elevador. Seriam elevadores unitários, digamos assim, né? Mas só de ter essa visão deles chegando no show nesse elevador me remeteu muito a essa ideia do que eu imaginava que ia ser uma tour no futuro. Hoje eu acho lindo eles vindo ali do céu. Mas eu gostei também. Cara, tem um discursinho ali, que eu repeti logo no começo do show. E já vamos falar que a Mari, deixa eu dar uma flechada no nosso coração, porque ela simplesmente discursa duas falas ali que ela tem do live em Rio. Inalcançável. Aí o Christopher consegue ver o quê? E dá um murrão na nossa cara pra deixar a gente chocado. Porque ele está usando um blazer, um blazer original que ele usou há anos. Aqui no Brasil, inclusive, também usou no PJ, que é aquele blazer vermelho, que é a coisa mais linda do mundo. Ele simplesmente entrou usando esse blazer e, cara, a nostalgia. E claro que ele até fez uma postagem ali falando que sim, é o blazer original, usado no Maracanã há muitos anos. Só que não, não foi usado no Maracanã, foi usado no IMB. Mas tá tudo certo, foi usado e é original. E meu Deus do céu, coração. Tu amor, Christian do Pará? Do nada, de repente, o Christian cantando, eu vou tomar um tacacá, tá bom? Não pares. Do nada, de repente, eu vou tomar um tacacá. Do nada, de repente, eu vou tomar um tacacá. Do nada, de repente, eu vou tomar um tacacá. Segundo dia também, super emocionante ali no Apáris. A Dulce teve, nesse momento, a Dulce conseguiu entrar, abrir o telão e a gente vê, ah, tá, tudo se normalizou. Ela entra ali no pé de galinha, né? Vem e tal, ela tem um probleminha de soltar o cinto. Mas tá tudo certo, ela vai, depois vai passar, ela canta, finaliza, dá o seu agudão. E é muito sincero a Dulce falando. Ela fala sobre o funk, como ela se apaixonou. A primeira vez que eles vieram ao Brasil, ela se apaixonou pelo funk. E como é bonito de ver que o funk hoje, que tem raízes no Rio de Janeiro, tá no mundo inteiro. Tá na Europa, tá no México, tá nos Estados Unidos, enfim. E do quanto ela se sente orgulhosa e, claro, agradece os fãs mais uma vez, porque por conta dos fãs da gente, é que a RBD tá mais unida do que nunca. É lindo esse discurso dela. E aí eu já começo a me emocionar nesse show de novo. Eu quero dizer a vocês que essa canção, essa música que nos ha acompanhado a muitos durante 15 anos ou mais, que vocês han hecho que eu acredite em meus sonhos e que não deixe de creer muitas vezes. Perfeita. E eu espero que eu também tenha logrado que vocês acrediten um pouquinho mais em seus sonhos. E eu quero dizer que a primeira vez que venimos ao Brasil, eu fiquei loucamente apaixonada por o funk. E eu sei que o funk é aqui do Rio. E eu me sinto muito, muito orgulhosa de que agora, depois de 15 anos, eu me escuto em muitos países. em Estados Unidos, em México, em Colômbia, em Europa, arriba Brasil, arriba o funk. E eu sei que essa música vem de localidades muito, muito pequenas, onde, às vezes, não é permitido sozinha em grande. E eu sei que vocês, mas vocês conseguirem. E vocês conseguirem. E agora é uma música que se escuta em todo o mundo. E assim como também conseguirem que o RBD esteja mais unida do que nunca. vai ficar, vai ficar, vai ficar. Isso. Música Oでも, sempre. Tudo em silencio! Tudo em silencio! E aí, Christopher? Lo hicimos! Lo hicimos! Sálvame. Paris? Não. Rio. Sálvame. 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 Pegou a referência? Sim! Miecolucci! Que não queria viajar para Paris. Salva meu pai quer me levar pra Paris, não sei o que Paris não, mas Rio E cara, esse segundo dia não teve gente, tá? Salva-me, o choro foi livre Salva meu pai quer me levar, 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 salva meu pai Cara, além da Anais ser emocionada, ela chorar, eu chorei, você chorou, todas choram Foi extremamente emocionante esse segundo dia, o discurso da Anais em Salva-me Na referência, mano, na referência Anais, eu te amo Anais, eu te amo Anais, eu te amo Rio, Rio, como te quero Quero quedarme aqui um minuto, para dizer algo com todo o meu coração Esta noite Anais, eu te amo 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 E a mim me dizem que não chora e que não me conmueva quando canto, mas é que eu não posso. Receber todo esse amor não é normal. E talvez em alguma época da minha vida eu pensava que era normal. Porque desde muito pequena eu cresci com vocês. Quando eu me dejo e me fui e deixei de sentir esse amor tão perto, vi a realidade da vida. Hoje me emociona muito voltar a ver aqueles fãs que conheci quando eram crianças. Só que o que deixou tudo ainda muito mais emocionante, achei que pegou o coração dela foi nesse momento que os fãs simplesmente começam a cantar algum dia. Eu não sei. Você tem noção. E aí depois disso a Nae matou e enterrou a gente. Porque ela finaliza ali o seu discurso cantando um trechinho de Astak Yagestu. Uma música da carreira solo. E pelo amor de Deus, aí é nostalgia. Aí bate aquela deprê também de saber que ela não volta pra carreira solo. Depois, olha... A vida me ensinou que hoje, amanhã e sempre, o nosso é o único mágico. É isso. Dois shows incríveis, nostálgicos. Eu diria que os melhores shows dessa turnê, porque teve de tudo. Cara, eles entregaram absolutamente tudo. Claro que os fãs passaram um pouco mal. Tava muito calor. Dava pra gente perceber isso já vendo de live. Mas as lives foram fodas. O pessoal entregou muito. Foi extremamente emocionante. Eles estavam emocionados. Eles estavam empolgados. Eles estavam se entregando muito mais. Vários shows em que eles ficavam lá posicionados atrás. Eles vieram pra passarela agora pra cantar, pra sentir essa energia. Eles jogaram pro público. O público cantou, deu um nome, gritou. A repercussão tá sendo extremamente positiva. E é isso. O RBD tá cravando mais essa bandeira aqui no Brasil. Mais uma vez. E segue fazendo lindo. Segue encantando. Como é bom, né? Ver todos eles juntos. Cara, sério. Vocês não tem noção de quanta coisa passou na minha cabeça durante esses dois primeiros dias. Assim. O quanto eu chorei no primeiro dia de estar vendo isso acontecendo aqui do lado. E queria muito estar lá. E no segundo dia que eu tava muito mais animado assim. Também fiquei extremamente emocionado com algumas partes. Então foram dois shows incríveis. Eu tentei focar nesses pontinhos mais específicos. Porque eles repercutiram muito. E foi extremamente especial. Agora é a vez de São Paulo. Agora é a minha vez. E aí? Também é a sua vez? Bora? Partiu RBD em São Paulo. Tchau.